Uma mulher foi presa suspeita de matar um empresário no Rio de Janeiro. O homem estava desaparecido há 20 dias. O caso teve um desfecho depois de uma investigação feita pelo próprio filho da vítima. É que ele descobriu que o crime teria sido cometido pela amante do pai com a ajuda de um funcionário dele. Nelson Balbino, de 52 anos, havia desaparecido no dia 26 de novembro. O empresário tinha uma loja de instalação de telhados. A última pessoa a ver Nelson foi a amante dele, Monique Regina Menezes de Oliveira. Na época, ela contou ao filho do empresário que os dois haviam discutido dentro do carro. A amante alegou que desembarcou do veículo e depois não se falaram mais. O caso ganhou uma reviravolta graças ao empenho do filho do empresário. Ele conseguiu localizar o carro de Nelson no bairro de Senador Camará, na zona oeste da cidade. E dias depois, recebeu uma ligação inesperada. Um funcionário da empresa disse que tinha recebido uma quantia em dinheiro para matá-lo. Ele me ligou desesperado falando, ó cara, ela me ofereceu aqui mil reais para te matar. Depois que eu fizesse o serviço, ia me dar mais cinco mil reais e um terreno. E se eu não fizesse o serviço, ele ia pagar outra pessoa para fazer. O funcionário procurou a polícia e denunciou. Quem tinha encomendado a morte do filho do empresário era a amante do pai, Monique Regina Menezes. Ela queria matar Pablo porque o rapaz estava investigando o desaparecimento de Nelson. Eu estava descobrindo muita coisa e que eu era a única pessoa que estava correndo atrás do meu pai. Entendeu? Aí ela falou, ah, tem que fazer ele ficar quieto. Entendeu? Tem que matar ele. Monique ainda teria contratado outro funcionário da firma. Ele teria ajudado a ocultar o corpo de Nelson. Neste áudio, o homem conta ao filho do empresário que teria participado de forma involuntária no crime. Eu só fui lá porque ela me chamou para levar a range. Só que quando eu cheguei lá, eu deparei, eu fiquei sem chão. Pensei em correr, pensei em chamar da mesma polícia, mas eu não saí do lugar. Eu estava todo o tempo ameaçando a minha família, ameaçando se eu não ajudasse ela. Então eu não pude pagar para ver isso. O funcionário que gravou este áudio contou à polícia os planos da amante de matar o filho do empresário. Orientado pelos agentes, Pablo simulou a própria morte, como mostra este vídeo. A amante de Nelson, ao receber a gravação, decidiu fazer um churrasco para comemorar a suposta queima de arquivo. E na festa, ela confessou ter assassinado o pai do rapaz. Pô, você falou que o Nino sumiu na quarta-feira, cara. Foi para a minha casa quarta-feira. Ficou de quarta para quinta e de quinta para sexta. Eu passei ele na madrugada de quinta. Segundo a polícia, Nelson foi dopado e morto. O corpo foi enterrado num galpão na Cidade Alta, uma área de risco da Zona Norte. O filho, que investigou por conta própria o sumiço do pai, agora luta para conseguir enterrar o corpo da vítima. O corpo, a gente sabe onde está, mas não consegue tirar o corpo do local, porque a polícia diz que é uma área de risco, que precisa de autorização judicial e até agora nada.